Eu gostaria que você se alimentasse pelo menos três pessoas que estiverem ao seu lado Que as vezes a gente entra assim em lugares, aí se percebido, né? Acabam não falando com ninguém Então agora é o momento Fale pelo menos com três pessoas que estão ao seu lado E com alegria, vamos entornar notores ao nosso Deus Amém? Vamos lá, Dantinha? 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 O amor de Deus se abençoar E abençoar Ao sair daqui Ao sair daqui Vou deixar você Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL